Teus nomes e meus mares, irei chamado por onde vou Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sobredor Que implora por teus carinhos, só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor, não será a voz, só a dor deixou desse filho meu Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão, sem ter alegria, porque me alivia São meus tríceis lá, se são plantos de dor Que nos olhos caem, é porque vencer Que eu tanto amei, não terei jamais Mãe